O brinquedo, só falta um troféu mesmo? Melhor ainda, não precisa nem passar Não acredito Pensei que precisava ter que matar o boss de novo, não Só ficar os créditos mesmo Ah... Fazer uma ou duas vezes pelo menos Fazer dinheiro aí 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 Ah, não é? Não! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos lá. Tchau. 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 Opa. Tranquilo. Não acredito. Eu vou demorar dez minutos só se copiar, ou menos. Eu acho que tem mais. Acho que vou ter que jogar mais uma vez. Faz uma certeza. a gente não se quer jogar mais uma vai jogar antes aqui eu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Esse link ainda é Erro Aí, acabou Eu tenho que abrir live só pra isso Tá de zoeira Dá uma perfeita, dá uma perfeita e um off mesmo Putz, se eu soubesse Tá de zoeira Mais uma botinha aí Vai me ouvir assim